Vem comigo ver todos os livros novos que chegaram por aqui. Oi leitorias, eu sou a Cate do Entre Livro e Café. E se vocês não são inscritos, já se inscreve aqui embaixo. Me ajude a alcançar a meta de 200 inscritos. E quando a gente alcançar essa meta, vai ter um sorteio muito bacana pra vocês. Ah, e não esquece de deixar o joinha já pra não se esquecer. Então vamos lá que eu já vou começar a mostrar os livros novos que eu comprei. E o primeiro livro é um livro que eu estava muito ansiosa pra ler. E é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Ele foi publicado pela editora seguinte. Eu tava esperando o preço dele baixar. E quando eu achei um preço mais em conta, eu comprei. Já li ele. Acredito que eu vou trazer a resenha dele pra vocês. E eu achei que ele merece todo o hype que ele teve. Inclusive, a Amazon, pra quem não sabe, vai adaptar esse livro. E, ai meu Deus, estou ansiosa pra ver os personagens que vão fazer esse filme. Ou série, não sei como é que vai ser. O segundo livro também era um livro muito esperado. Que é The Play, da L. Kennedy. E o terceiro livro da série Brieru. Publicado pela Paralela. E, gente, esse livro é muito, muito bom. Pra quem já leu The Chase e The Risk, conhece o nosso protagonista, o Hunter. E eu vou dizer pra vocês. Ele me enganou no primeiro livro. Porque aqui, ele tá sensacional. Esse homem é muito engraçado, gente. E tá incrível. O segundo livro que chegou por aqui é A Garota do Lago, do Charlie Donlea. É publicado pela Faro Editorial. E ele é um suspense, né? Não sei se eu vou gostar, mas eu comprei porque tava barato, né? Se vocês já leram esse livro, me digam aqui se ele é bom mesmo. Mas eu já vi muito, já ouvi muito falar. Já li muita coisa sobre ele. Todo mundo diz que é bom, né? Então, o próximo livro já tem até filme. Mas eu vi o filme primeiro. E quando eu soube que tinha um livro, eu fiquei, tipo, enlouquecida. Preciso ler esse livro. Que é Qual o Seu Número? Da Karim Bosnak. Publicado pela Editora Novo Conceito. E tem a capa... Ai, não vai dar pra ver, eu acho. Não dá pra ver. Mas tem a capa do filme, que é com o Chris Evans. E essa atriz, que eu não lembro o nome. Tudo bom. Mas ele é bem grossinho. Eu espero que o livro seja tão bom quanto o filme é. Você já conhece esse filme? Super recomendo aí. Um romance bem gostosinho, bem clichê. Tipo, Sessão da Tarde. Eu amo. O próximo livro que chegou foi A Filha do Conde, da Lohane Reff. Publicado pela Editora Harlequin. E ele faz parte de uma série, né? Que eu não lembro direito qual é o nome agora. Mas eu já li o primeiro. Tem o segundo. E esse é o terceiro. E, nossa, quando ele foi lançado, todo mundo ficou Oh, meu Deus, que livro maravilhoso. E eu fiquei Oh, meu Deus, preciso ler esse livro. E não sei muito bem como é o enredo aqui, a sinopse, porque eu não li. Mas eu sei que fala... A série fala de filhos bastardos, né? Naquela época que tinha muito preconceito sobre isso. Então eu acredito que vai ser, sim, uma leitura muito boa. O próximo livro eu comprei numa promoção que estava a menos de nove reais. E é Poderoso Destino, da J. Marquesi. Um livro nacional. Publicado pela Editora Astral Cultural. Eu não sei do que se trata esse livro também. Mas, acredito... É um romance de épico. E acredito que eu vou gostar. Se vocês quiserem que eu traga a resenha dele, deixem aqui no comentário. E o último livro que chegou por aqui foi Quando Eu Escolhi Você, que eu comprei junto com a querida J. Marquesi. Esse livro faz parte de uma duologia. O primeiro é Depois Que Você Me Deixou. E esse aqui é o segundo, que vem pra fechar a história. Encerrar a história desses protagonistas. E eu gostei do primeiro livro. E queria, então, saber... Meu Deus! A curiosidade, né? Como é que esse casal vai terminar. Gente, eu vou deixar todos os links dos livros que eu falei pra vocês aqui no box de informações. Se vocês quiserem comprar com o meu link, vai me ajudar demais. Ajuda muito o canal. E vocês já sabem, se vocês compram pelo meu link, não paga nada mais por isso. E só me ajuda. Então, esse foi o meu book haul. Os livros novos na estrente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo!